O que foi? O que foi? Eu gostaria de ver o lugar para o Luque. Eu gostaria de levar a essa ferramenta. O que foi? O que foi? O que foi? Mas o Ion... Eu entendo. Mas... O que foi? 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 Então, é só um pouco. Não, não. Todos estão bem. Ainda não. Eu não tenho tempo. Você está aqui. O que é aqui? O que é aqui? O que é um local? Você, você gosta de pesquisar? Você pode aprender a fazer isso. O que é? É... O que é que você tem com a Pujis? O que é que você tem? Você tem o seu coração... Você sabe? Bem... O que é que você tem um espaço... Mas... O que é que você tem? O que é que você tem? Bem, espera... O que é possível? Você tem que ser capaz de fazer isso. Você tem que ser capaz de ferir uma grande decisão. Algumas decisões... Ah... A minha habilidade está fazendo isso... Como você sabe... É um impacto normal do que eu vou fazer. A sua habilidade é uma habilidade possível. Você sabe... Como você tem que ser capaz se tivesse... Mas se a você tem que ser capaz de fazer isso... Então, eu vou te ensinar agora. Então... Então... Eu já ouviu sobre o artigo Kimura Suka, mas... Isso é interessante. O artigo que eu fiz com a artigo, que é o artigo que eu fiz com a artigo. Mas... nós... O que é esse país? Ah, o que? Não se preocupe. Não há nada que não transmitem. Então, você deve falar sobre o que precisamos. Depois, o que é 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 o que é? Entendi. Então, eu tenho certeza. Se você quiser saber o que é o que é o que é o que é o que é, eu não vou falar. Esta porta, por que é o que é o que é, eu vou falar sobre tudo o que é que é aqui. O que? FSCS. O que é isso? O que é isso? Huh. Use low, wait. Enable the ability to use fof arts in a low level fof. O que é o que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Olha só. Tanto até além dojo. O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? É isso? Isso é tão entendido, né? Para ver. Ária. 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 I just went on autopilot Air car, here we come I'm going to assume the air car is this way Up these stairs I'm wrong There's an elevator But no In's there, that's broken Well, I mean, we saw the air car There was an air car that we took upwards before So is that the right one that I'm going to be checking? Or is that just one in general? I actually don't know We were coming down here before And checked over here Looks like a cannon Not a car Okay, so what am I meant to do? I wonder Um, huh Humu, humu Goodbye, small child Um Miyagi-Dojo Nope This is a coliseum I would appreciate checking these chops, actually I'm going to do that Excellent weapons Holy fuck That's intimidating That's a lot of money that I need for that That's what? One, two, three, four, five, six That's a million A million, roughly 20,000 These are All of these things have them Okay So that's not happening in a long time Armor Wait, did I even equip my shit that I bought to Couture? I swear I bought something for her before Oh, whatever That's fine What do you got? Accessories Hell yeah Um That might be helpful, actually If it goes down for Luke I'm going to go ahead and not get any of that How about you guys over here? You got some shit, right? I kind of want to get this I'm going to get it For Luke I'm going to get Oh god, not that What else can I get In here He already has a cape Other boots That might be nice, actually Equip Luke Oh, shit Okay So those go in the same slot, actually I'm going to do that So there's all this Which I actually don't care Oh, wait Notice the party more or less I don't think that actually matters to me Because it just notices the party more or less I don't think that actually matters Colosseum's currently closed Back to you later, then Hopefully that happens during the plot Because I actually like the Colosseum's inside games Is this an air car? I can't tell Hello? I don't know what's in there But something's certainly in there Good to know Oh, that's an air car Is this the right air car? Is this the right air car, though? I can heal I'm going to go ahead and save There we go Oh, is this the right way? Shit, I got it I can heal Oh, it's the right air car Amém. Amém. Well, that's... interesting. People who do experiments like that can't be respected, sadly. Maybe this necromancer man Isn't exactly what you need or want In this world I'm gonna go ahead and go back Because that was not the right area Maybe it's over on the opposite side On the exact mirror Nope, nope, that's not at all the case It was an air car though So what the hell Maybe it's on this side Nope, that's just the exit Maybe it's on this side It is That's totally Natalia God damn it Or whatever Her name It's totally her Oh god, why The abandoned factory I'm gonna go ahead and save Because that seems like a better plan Than anything else I could do And that's just how this world exists In the save point The abandoned factory Obrigado.